Um novo passeio aqui em Paracuru, vamos passar aqui em um dos pontos aqui da cidade Pra gente apagar menos Vamos descendo aqui em direção, passou aqui na Avenida Tonsalho, Reladão aí do lado Passar aqui no Luanda, Luanda Mercadinho, o melhor lugar pra fazer suas compras Olha aí, olha aqui, que lindeza, olha Lugares mais baratos da cidade, hein? Olha aí galera do Luanda, boa tarde E aí, a gente aqui é Macavi, e aí Davi Rocha Vamos descendo aqui em direção aos Lençóis Paracruenses Primeira rota aí que nós estamos Davi vai pelo São Pedro, né? É Nós vamos arrodiar pelo São Pedro Parar dos Lençóis pra olhar o ponto só lá em cima das duas Olha aí, que beleza Passeio inaugural, hein? Bora pra cima, gente! Valeu! Tchau, tchau!